Olha, foi abordado pela polícia militar ontem à noite em Rolândia, um adolescente. O adolescente estava com essa trouxinha aí, né? Só que dentro da trouxinha, com aquela corda enrolada, tinha porções de maconha, 239 gramas de maconha, fracionada em cinco porções. O adolescente confessou aos policiais militares que estaria levando essa droga para os presos. Esse caso aí, que rapaz de vermelho, já é o Igor. O Igor foi preso também essa madrugada em Rolândia. Ele estava na rodoviária daquela cidade. Fazendo o quê? Ele estava passando nota falsa, cara. Estava nota falsa. Os policiais militares receberam a informação que ele estaria, era um rapaz com uma blusa vermelha e estaria andando pelas ruas da área central. Fizeram abordagem e localizaram no bolso desse cidadão ali aquelas notas falsas. O Igor. Igor Vinícius dos Santos, 18 anos de idade, foi trazido para a sede da Polícia Federal aqui na cidade de Londrina para ser autuado em flagrante. Ele tinha na posse dele ali 23 cédulas de R$ 5,00 e uma cédula de R$ 50,00 e também mais uma de R$ 100,00. Totalizando R$ 265,00 em notas falsas, cara. Foi preso, hein? Foi preso. Autuado em flagrante aqui na sede da Polícia Federal. Então esse rapaz aí de vermelho é o Igor, 18 anos de idade. Está preso. Deve amargar um tempinho de cadeia. Tomara que fica, né? Tomara que fique. Agora é preciso descobrir onde que ele encontrou essa droga toda. Droga não, perdão. Droga foi o menor de idade. Lá o menor de idade, que na Rio de Janeiro também, ele falou que levaria para os presos. Agora com relação ao dinheiro falso, quem entregou para ele? Quem estaria falsificando dinheiro na nossa região para passar no nosso comércio? Esse trabalho da Polícia Federal que vai ser realizado agora. O que é o menor de idade, que é o menor de idade, que é o menor de idade.